Os moradores da cidade de Bacabeira fizeram a manifestação em frente ao portão da empresa Serveng. Eles usaram pneus para fazer uma barricada para que nenhum veículo saísse do pátio da empresa. A manifestação tem como principal objetivo chamar atenção para a contratação de mão de obra local. Segundo os manifestantes, a empresa está contratando apenas funcionários de outros municípios, enquanto que os moradores da cidade estão ficando desempregados. Rapaz, é uma vaga de emprego para cada um da gente, né? Aí tem pessoas que estão com quatro meses aí na portaria pedindo aí uma oportunidade de emprego e não tem conseguido, né? Pelo que a gente sabe, né? Muitas pessoas de fora têm fichado aí. É ajudante, é motorista, é operador, é tudo. Mas aqui nós temos essa função, né? De motorista, de ajudante, operador, carpinteiro, predeiro. Então nós estamos querendo aí que eles possam dar uma oportunidade para cada um de nós que estamos aqui. Somos todos pais de família, necessitamos desse emprego. A obra está dentro aqui de Bacabeira, ao qual nós somos do lugar, e aí o pessoal de fora vem, ficha e nós ficamos só chupando o dedo. É errado esse negócio aí. Para os manifestantes, até o presente momento, tiveram apenas conversas sem nenhuma providência para solucionar o impasse. Ele falou que quer uma comissão de sete pessoas para conversar com eles lá dentro. Só que nós estamos reunindo aqui com os pessoal aqui, com a população, para ver quem é esse sete que vai dar essa entrevista com eles. Quero para nós trazer uma resposta de lá para os pessoal aqui do lado de fora. Os trabalhadores daqui querem uma vaga de serviço, porque aqui tem muita gente de fora, que está vindo de fora, para ganhar os pão que era para deixar aqui, está levando para fora. 100% dos trabalhadores aqui dessa empresa Terp e Cerveng é de fora, 100%. Aqui não tem 50% aqui de Bacabeira. Algumas mulheres também participaram da ação e reivindicavam a sua vaga de emprego. Minha mulher, eu estou reivindicando o emprego do meu marido, que ele está desempregado. Eu não trabalho aqui, mas meu marido trabalha. Já trabalhou duas vezes e até agora ele vem todo... Aí eles fazem que não conhece ele. Aí fica aí que nem cachorro abandonado aí, desprezado aí. Aí vem gente de fora aí, eles ficham. A vaga das mulheres não estão tendo? Não estão tendo. É mulher de outro lugar aí que a gente não sabe nem quem é. E não pode uma coisa dessa. Nós estamos passando uma precisão mesmo muito grande, sem ter emprego, sem ter nada. Já viu? Menos maridos querem se empregar e nada. Até agora nada. Aí ficam embromando, fazem que não conhecem a pessoa mais. Aí na tal dia, tal dia, nunca chega esse dia. E já está quase chegando o fim do ano e nada. Tem que fechar o posto morador daqui. Ele disse porque não tem profissional. Tem sim, eles que não querem fechar. Tem meu vizinho lá que foi chamado, é motorista até agora, coitado. Está esperando, eles já botaram outro na vaga dele, daí de fora. Após conversa com o gerente da empresa, uma comissão foi formada para que as partes entrassem no acordo que contemple ambos os lados. Ou seja, classe trabalhadora local, bem como o da própria empresa. E aí E aí E aí Obrigado.